Fala aí, beleza? Mais uma vez, Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho apresentar o método Groove. Nele você vai conseguir desempenhar vários elementos, sair daquele tradicional shape da pentatônica e realmente aplicar todos eles no braço de forma musical, ou seja, groovando. Independente do estilo do backing track que você vai trabalhar, essa ideia é muito importante, aonde vai enriquecer o seu jeito de tocar. E tenho certeza que ao final deste módulo Groove, o seu som já vai ficar diferente. Quero agradecer desde já as pessoas que compraram o método, aonde na tela está aparecendo alguns comentários de amigos que já adquiriram e realmente tiveram muito sucesso nos seus estudos. Eu não tenho palavras para agradecer você, muito obrigado mesmo. Então é isso aí, se você está afim de adquirir esse método, na descrição do vídeo você encontra o link, aonde você pode comprar tanto por PagSeguro ou Paypal. Então não perca mais tempo e venha improvisar junto comigo.